Olá, o meu nome é Ana Bela, eu trabalho como consultora imobiliária na Lomusa e hoje vou ter o gosto de apresentar uma moradia no centro da cidade da Figueira da Foz. Vamos entrar então? Esta moradia é composta por um resto de chão com loop and space, que tem uma zona de estado, zona de refeição e a cozinha. Toda ela foi recuperada com extremo bom gosto, como podem ver. Tem uma entrada de luz espetacular. Durante todo o dia, estas janelas são invadidas por luz. É uma casa com alguns pontos de apoio. Na entrada podemos ver um ponto de apoio, que é a sapateira. Vou-vos também já apresentar a zona de acrílica da escada, que permite que a entrada de luz natural ilumine as escadas. E mais uma zona de apoio de um armário, que pode servir como bengaleiro, guardar casacos, de apoio à zona do resto de chão desta moradia. Cá em baixo também vamos encontrar uma casa de banho, com um polivã. Como podem ver, foi recuperada com sempre um bom gosto. Estes azulejos são lindíssimos. Tem uma janela, que é uma mais-valia. E um janelão, que permite que esta casa respire paz. Às vezes posso parecer que vou exagerar, mas realmente entrar neste espaço e recebermos toda esta luz natural, faz o nosso dia um bocadinho mais calmo, mais sereno. Estas são as casas que dão acesso ao primeiro andar. Volto a referir o acrílico, que foi colocado para permitir que a luz fluísse pelas escadas, com o apoio de uma clara boia. No primeiro andar vamos encontrar três quartos e mais uma casa de banho. No hall dos quartos temos o meter comunicador, que permite, se alguém tocar a campainha, não teremos que descer o resto do chão. Podemos apresentar o primeiro quarto. Este quarto pode ser chamado quarto principal. Mais uma vez, a luz invade todas estas divisões. Foi mantida uma parte histórica da casa, esta varanda. Aqui tentou-se conjugar o moderno e preservar algumas partes da casa. A varanda foi uma delas. O quarto tem roupeiro. No segundo quarto, vamos também encontrar luz natural. Aquecimento central é uma das características principais desta casa. Este quarto também com roupeiro de apoio. O terceiro quarto. Mais uma vez, com uma janela, permite que a luz invada todas estas divisões. Este quarto sem roupeiro, mas, como opção, temos um roupeiro de apoio no hall dos quartos. Vamos conhecer a segunda casa de banho. Podem ver também de extremo bom gosto. Esta com banheira, também com janela. Ambos os quartos de banho têm o sítio para as toalhas. Vamos agora descer para vos dar a conhecer o logrador. O logrador é uma das mais valias desta moradia. Quem passa não tem noção de o espaço interior de toda esta moradia, do seu logrador, do que vai permitir fazer aos proprietários. Ao sair por este janelão, vamos encontrar a lavandaria, que serve de apoio à casa. E vamos conhecer este logrador maravilhoso, que é sempre invadido por a luz solar. Permite dias de lazer, fins de tarde descansados, esquecer um bocadinho a nossa rotina do dia-a-dia, festas para crianças, para quem tem crianças, não há necessidade de alugar espaços. Como vê, a entrada é independente para o logrador, o que permite que nós podemos receber as pessoas sem ter que entrar na moradia principal. A moradia tem como anexo todo este espaço, que vos vou dar a conhecer. É um espaço gigante, também todo recuperado, e que permite, neste momento, às crianças terem uma zona mais delas, onde podem brincar, onde as crianças podem receber crianças também, portanto, nem sempre só os adultos precisam de festas, as nossas crianças também precisam de espaços. e aqui vamos conhecer mais um anexo da casa. Como podem ver, esta casa é inundada de luz. Estamos a falar que estamos no centro da cidade, na baixa da cidade. A 5 minutos de estudo, 5 minutos da Rua da República, a pé, 5 a 10 minutos a pé, da praia. Podemos fazer quase a nossa vida sempre a pé. Uma farmácia, um supermercado, mercado municipal, jardim com as crianças. Eu espero que tenham gostado de conhecer esta casa. Eu vou estar cá para visitar, se assim o entenderem. Isto foi uma maneira de mostrar a casa e que vocês possam conhecê-la no conforto da vossa casa. Uma redundância, mas sim. Até já, e obrigado por me terem visto. Tchau, tchau.